Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Dante e você está no canal The Vestias. E hoje eu queria continuar aqui com vocês com a nossa série de Breath of Fire Dragon Quarter, logo após os eventos do último episódio. Chegamos aqui então no Grande Centro, o último estágio antes de chegarmos ao céu. Porém, para entrar aqui precisamos enfrentar o Regente Demonet, que é, eu ouvi a história dele, é o mais antigo dos regentes, é o mais velho, né? E conseguimos então a chave dele, são quatro necessárias para conseguir abrir as válvulas para o caminho para o céu. Lembrando, pessoal, que a gente está em um ambiente subterrâneo, esse jogo se trata de um jogo pós-apocalíptico. Aconteceu uma grande invasão de dragões e esses dragões fizeram com que as pessoas se submetessem a ir para o subterrâneo para poder sobreviver. E desde então estão aqui embaixo sendo comandadas por regentes, que estão nos níveis superiores. E quanto menor o seu derrátil, mais abaixo as pessoas estão em locais muito mais poluídos, né? Onde até o rio estava. E aqui estamos então, vamos ter bastante coisa ainda pela frente, algumas batalhas, porém agora o caminho não tem mais volta. Estamos bem próximos do fim. Espero que vocês possam continuar apoiando aí com o seu gostei, cara. Pois ajude demais o canal. Se inscreva se for novo por aqui e ative as notificações através do sininho para não perder nem o conteúdo novo do canal, beleza? Então bora, bora seguir aqui e vamos ver o que nos aguarda. Vocês vão ver aqui que o local é bem diferente. É tipo um castelo, né? Primeiro local assim, bem colorido, né? O jogo inteiro é, bem dizer, uma cor escura, né? Esse aqui é um ambiente diferenciado. Vamos para cá então, pessoal? Vamos ver o que nós encontramos. Lembrando que nós queremos itens. Parece uma igreja, né? Mega panácia. Ah, agora os itens são os melhores itens possíveis, né? Vamos lá então, vamos ver o que nos aguarda aqui. Ó, caixas. Porcaria, hein, cara? Umas abelhas ali. Vamos detonar eles. Abelhinha. Vamos só roubar para ver o que ela tem. Itens. E come here. Não consegui roubar, é. Mas eu quero ver. Pelo menos um item eu tenho que roubar. Deve ser um item muito bom, hein? Deve ser um item cabuloso mesmo, hein? Aê. Armor Boost. Realmente... Realmente não é um item ruim, né, cara? Tá, vamos ver a nossa arma aqui. O que será que essas abelhas são fracas, hein? Tá, vamos ver aqui o que a Nina está usando de arma. Magic Wander. Vamos tentar um Ice Blast. Não é a gelo. Vamos tentar fogo. Também não é fogo. Mas de qualquer maneira... Vamos usar aqui um G Flare, só para garantir. O local aqui é bem claro, né? Tem que mudar a minha configuração de edição. Shield. Ah, por isso que... Nossa, são todas? Esperta? Muito esperta. Muito esperta. Tá, vamos vir aqui. Aê. As duas. Melhor ainda. Vamos... Vamos usar aqui um Rex. Gnar uma experienciazinha a mais. Tempo muito bom. E vamos usar o nosso combo Mequetraff aqui. Nossa, cara. Elas têm armadura pra caramba, hein? Nós estamos lascados aqui. Tá. Vamos ver aqui. Olá. Isso é isso. Keep it it. Take this. É, de alguma maneira elas são fracas a... Nossa. Não são tão fracas, não. São bem fortes. Uma das melhores coisas aqui é as magias da Nina mesmo. Muito fortes essas abelhas. Primeira já era. 61, cara. 61, cara. O bicho é forte pra caramba, hein? Toma aí, filhão. É. A gente vai levar porrada. Stinger. Nossa. Bicho é forte. Spirit Shrush. A gente conseguiu isso no último episódio. Na batalha contra Demonade. Nossa, cara. Que forte. Ah, tem que usar já um ataque forte. Não. Vamos ver. Não, é a única que tem aqui. Cross Viper. Esse ataque vai ter um... Putz, cara. Cross Viper. Bichinhos são muito fortes, cara. Tem que descobrir o que que eles são fracos. Shrush. Vamos embora. Nossa. Que bicho forte, cara. Esses bichos são extremamente fortes. Vem aqui. Não seria ruim ganhar mais um esqueminha daqueles, né? Eles são fracos a ataques críticos, pelo que parece. Pariblast. Um pelo menos temos que matar, cara. Não é que ele usa esse Stinger aí. Esse Stinger aí é meio... Meio que é trefe, cara. E elas são espertas, hein? Ah, não recuperou life, cara. Nossa, teve muita sorte agora. Anger. Tem que botar urgentemente. Tem que botar urgentemente. Violet Death. Nossa, o bicho forte, cara. Muito poderoso. Uma velhinha dessa aí, cara. Dando trabalho pra caramba. Como é que pode? Pode isso, Arnaldo? Tem que usar habilidades de... Por exemplo, greetings. There. That's it. Keep it. Take this. Nossa, agora o ataque dela foi bom, hein? There. Ataque crítico, ó. Ataque crítico tira bastante dessas abelhas. É, dão bastante experiência. Isso não dá pra negar. 32. Proteína. Bombe. Proteína. É, os bichinhos são bem fortes, hein? Fire Bomb. Bombe. Aid Kit. Olha aí, tem um bicho aí no chão, ó. Taca ele. Que bicho é aquele ali? Greetings. Come here. Tem isso. Go on. Ah, uma habilidade pra ela, hein? There. Greetings. That's it. That's it. É, o bichinho é... Mocosadinho ali. É fraco a Fire Blast? Não. Quem sabe é a Gelo. O cara é uma Gosmo. Ice Blast. É, é como eu imaginei. É uma Gosmo. Ah, tem que recuperar esse life, hein, cara? Não brincar, não. Não é lugar pra estar brincando. Vambora. Tá. Creep Stalker. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ainda usa shield esse bicho aí. Nossa. Estamos lascados. Temos que acabar com esse bicho aqui logo. Ah, é que foi o mais fácil do que eu pensei. É, 8 kit na Nina. A Nina é que vai sofrer, cara. Ainda tem essa abelha pra derrotar. Essa abelha aí é safada. Mas dá aqueles itens bons, né? Então é bom a gente roubar, principalmente nessa parte final aqui. Quero saber. Pode entregar pra mim, Fiona. Eu quero. Great things. Come here. Dá esse ite pra mim, seu safado. Ela tem power boost, cara. Não irei desistir, filhona. Great things. Não deu, cara. Puxa lazarenta. Tá, vamos tentar um lightning agora. Vamos ver se funciona melhor. Vamos aqui. Thor Hammer. Lightning. Lightning funciona bem melhor, hein? Tá ótimo. Vamos ver aqui. Ah, eu não tenho, cara. De outro volta, hein, sim? Isso aí vai ser útil. Pra atacar ela, vai ter que pisar nisso aí, filhona. Tomara que fique... Isso, isso. Melhor ainda. Eu não tô usando a plasma. Hex. Raze cut. Raze cut é bom porque ignora a defesa. Mas aqui seria bom usar um... Eu vou ter que botar um... Um Ogre Slice, cara. Não tô usando nenhuma arma de lightning. Great things. Come here. Safada, cara. Eu quero esse item aí. Pode entregar pra mim. Tá ok? Entrega. Eu quero esses itens. Ela não entrega, hein? Ela não entrega fácil não, hein? Entregou. Armor Boost. Isso aí é muito bom, cara. Vamos tocar isso aí. Lightning. Ela é fraca, lightning. Pelo menos descobrimos uma fraqueza desse bicho. Aê. Isso aí, Nina. Jolt Ball. Se ela vier, vai ficar... Um pouquinho com problemas ali, hein? Deixa ela vir. Ela vai dar a volta, é óbvio, né? Não é burra? É burro. Valor. Anger. Isso aí foi útil, cara. Uma das melhores coisas que a gente botou no Ryu, hein? Vamos aqui. Violet Death. O Spirit Shared aumenta um pouco o dano que tu dá, né? Vamos aqui. Um Hex. Raze Cut. Violet Death. 55. Ah, meu Deus. Greetings. Vamos roubar ela também. Vamos roubar todas. Aê. There. That's it. Keep it it. Take this. Ela é fraca contra... Contra magias de crítico. Toma essa aí que eu já descobri a tua fraqueza, cidadão. Fraca magia. De Lightning. 1854. Muito bom. E ali apareceu o nosso... AP Plus. Proteína. E tem mais uma abelhinha aí. Vem cá, ó. Certo. Med kit e... Bomb. Porcaria, hein? Full AP. Só item bom agora, né? A Air Kit. E... Treasure Key. Certo. Vamos voltar por aqui. E agora a gente tem uma Treasure Key. Vamos ver onde é que vai abrir isso, né? Indo por aqui. Vamos abrir o outro lado agora. Item. Uh, 5.000 zen, cara. Lembrando que agora é só armas e coisas caras agora, né? Digamos... Ah, e aqui tem mais um item que eu não vi, ó. Próxima bomba. A gente ganhou uma habilidade, né? AP Plus. Uhum. Go One. Proteína. Defesa, né? E o precisa. É o que mais apanha, né? Vamos por aqui. Vamos por aqui. Aquela porta ali tá fechada? Não tá aberta, mas... Vamos ver o que tem aqui. Não custa, né? Ah, um Telecoder. Interessante. Vamos por aqui agora, né? Vamos ver o que nos aguarda. Até o momento tá tudo tranquilo. Certo? Ó, mais um daqueles bichos. Item. Não. O bicho some, é? Toma aí, ô vagabundo. Agora a nível vai ser de rolo, né, cara? HP Plus, ó. Aí. Vamos arredondar, então. Sorte. Caixinha. Um escudo. Um reto aqui. Pegar o nosso baúzinho merecido. Tem um Stalker ali. Deixa ele aparecer de novo. Ah, que safado, cara. Essa batalha tinha tudo pra ser tranquila, cara. O rio tá quase com cem, hein, cara? É. Esse bichinho ali me deu trabalho, rapaz. Deixa eu ver o que tem aqui. Mais uma backpack. Muito bom, cara. Agora são... Agora são... Algumas. Beleza. Quanto mais, melhor. Vamos voltar? Vamos subir aqui. Subindo. Nada aqui. Vamos ver o outro lado também. Vamos descer aqui e vamos ver o que tem do outro lado também. Vamos pegar... Não vai ficar nada. Pra cá não tem nada também? Vamos entrar aqui. Next floor. Vamos ver o que tem do outro lado. Tá, vamos ver o outro lado. E vamos ver pra onde é que vai levar. Certo. São dois caminhos diferentes, né? Vamos por aqui. Cada lado vai levar pra um tipo de área diferenciada, tá? Então escolham qual que vocês querem ir. Aqui também tem um... Beleza, pessoal. Eu voltei e comprei alguns itens, tá? Vamos aqui pro próximo andar. Sempre, né? As partes finais de Breath of the Fire são gigantes, né? Então, vambora. Vamos aqui. Certo. Vem pra cá. Tem uma escada ali pra baixo. Tem algum bicho aqui, ó. Só que temos uma batalha meio peculiar. Essa caixinha aí, ó. Então, vamos mostrar pra vocês o que tem que fazer. Vambora. Fuja. Mais longe que puder. E equipe valor nos seus personagens. Flair. Frost. Jolt. Fuja. Como se não houvesse amanhã. E recupera ela lá. Vamos botar aqui um... Magic Kit. Tá. Aguentamos um turno, hein? Eu equipei valor nos personagens. Cai fora, filho. Evita deixar eles muito perto um do outro. End of turn 1. Agora vai usar nível... Wish. Agora ela vai morrer. Ela vai resistir por causa do Valor. Mas foge como se não houvesse amanhã, filho. Não vale estar recuperando. Ela vai morrer de qualquer jeito. Então, só escapa. Só foge. Só foge, bicho. A batalha é da Nina, cara. O bicho fala, Gabundo. Inferno. Ó, resistiu, hein? Blizzard. Legal, né, cara? Valor. Fica escondidinho aí. Beleza. Beleza. Melhor item. E tudo que sobrou foi a esperança. Vamos ver, cadê ele? Cadê o item que ele deixou? Mirage Blast. É um nível 3 de magia, tá? É. Muito bom. Primeira habilidade da Nina de nível 3. Se vocês fizerem como eu fiz, vocês não vão ter problema. Vamos equipar essa Mirage Bomb nela aqui. Eu nem sei... Ah, todas as armas dela dão. É a primeira magia dela de nível 3, cara. E usa aquele bonequinho também. É bom. Vou reclamar por quê? A gente não tinha nenhuma magia de nível 3. Só tem que esperar o life agora, né? Madkit. Madkit. Aqui usa um real. E aqui usa um aid. E mais um real aqui. Isto. Foi bem, cara. Fomos bem. Fomos muito bem, tá? Aqui o que temos? Temos uma porta. Mas a gente vai descer aqui as escadas. E vamos enfrentar um boss meio complicado. E eu sugiro salvarem, tá? Chegando aqui, pessoal. Se preparem para um boss bem difícil. Eles sugerem aqui que você use a transformação de dragão, tá? Vamos deixar o rio passar. E vamos passar tudo para o rio. A gente não tem como tirar dano desse bicho. Então vamos simplesmente transfer tudo. Esse chave se chama gargântua. Certo. Vamos sair daqui. Vamos finalizar isso aqui. Com isso. De dive. Vamos embora. Vamos embora. Prassumamos em dragão. Vamos ver aqui. Vamos usar um twister. Mais um twister. Mais um. Vamos acabar com a batalha. Melhor coisa que você faz. Já era. 5.500 de experiência. Beleza. Eu só vou ver uma coisa. Vou ver se dá para roubar alguma coisa dele. Vamos tentar. É, realmente não tem nada para roubar, não. Vamos que temos alguma coisa nível 5 aqui. Putz, cara. Um monte de bicho. Vários bichos aí, hein. Carninha lá, ó. Seu besta. Vou tentar chamar eles devagarzinho, pessoal. Vamos dar a volta aqui. Espadinha. Negocinho bom aqui. Tônico. Vamos devagarzinho. Um bichão ali no meio. Isso. Pegamos essa galera aí. Vamos... Sideslash. Espera aí. Aqui. Um vai ficar de fora da brincadeira. Nossa. Tirar dano para caramba, hein. De novo. Repetir. Quase morreram tudo. Dois já foram para o saco. Beleza. Até que foi positivo, hein. Eles são fracos a fogo, né. Não adianta usar fogo, não. Tentar gelo. Vamos ver. É, gelo funciona bem melhor. Funciona muito melhor. Transfer. Vai lá. Rio. Nossa, a magia aqui é a boita pelona, cara. Beleza. Vamos parar aqui. E para tudo tranquilo. Já era. Joel Fabro. Vamos deixar aquele carinha ali por último. Trouxão ali. É, não tem mais o que... Mas seria bom, né. Isso. Pega aí a carninha. Trouxa. Eles são muito fracos a gelo, cara. Os morceguinhos, pelo menos, né. O grandão ali, eu não sei. Agora o grandão veio, hein. E agora é a hora de... Das coisas ficarem sérias. Greetings. Eu vou no grandão, cara. Quero roubar dele. Come here. Já ele é forte a gelo. Então, vamos tentar fogo. Greetings. Come here. Continuar tentando roubar ele. Greetings. Come here. Aí que tá. Tá dificultando o meu roubo, é? Greetings. Ah, não. Errou. Já que atacou, vai, né. Fazer o quê? Bora. Eu não vou dar a chance desse bichinho ficar nos atacando. Então, eu já vou... Eu vou tentar eliminar ele rapidinho. Vai se bleche. Vai se bleche. Bora. Vamos eliminar esse bichinho primeiro. Não vai morrer, não, cara. Vai continuar vivo. Caramba. Mas até a linha atacar, ela detona ele. Tá. É ele. É o grandão. Sleep, é? Ah. Então tu é o bichão mesmo, hein. Tá. Vamos aqui. Eu tenho o Multimedes. Tô nem aí pra esse bicho aí. Ah. Tá. Vamos atrás dele. Começar sempre usando um Hex. He's cut. É. Não é tão forte assim, não. Detering the Bonfire. Ah. Por isso que ele é fraco a gelo assim. Hum. Vamos detonar esse bichinho? Mas não adianta ele é... Só usa um Frostzinho aí. Já mata ele. Deu. Já foi. O grandão aí, ele é fraco a o quê, cara? Vou tentar um Jolt. É. É fraco a Lightning. Lightning. Fraco a Lightning. Então, é. Eu não tenho nenhuma arma de Lightning. Agora vai vir a Lean ou não? O Flame Protection... Preprimals, é? Essa aí é novidade, hein? Glizer. Nossa, cara. Isso vai tirar dano. Pelão, cara. Aê. Rust Armor. Glice. Glice. Vai apanhar agora, filhão. Esse bicho é perigoso, cara. Tem que ficar esperto. Ele perdeu a proteção dele a fogo? Mas vai atirar quanto? Vale a pena. Tá, mas nós vamos tentar roubar ele. Greetings. Come here. Dá esse item aí, vagabundo. Não deu pra roubar esse bicho, não, cara. Ele vai atacar de novo, cara. Lightning. Vambora. Pior que ele ataca duas vezes, né, cara? Tirar a Nina aqui de perto. Vai pra longe. E... É a vez dele, não. É. Ice Blast. Ele ataca duas vezes. Esse bicho aí é chato pra caramba, né? Glizard. Pelão, hein, cara? Caramba. É, esse bicho não quer me dar o item dele, não, cara. Safado. Vai levar a Lightning agora. Ele não vai aguentar mais uma rodada de ataques assim, não. Ele é bom, mas nem tanto assim. Tchau. Morre. Já era. Foi fácil, né? Mais um nível passado. Mais uma chavezinha. Fresh Meat. Algumas coisas. Trio Azur Key. Beleza. Tá, pessoal. Vamos continuar? É. Esse lugar é grande, cara. Bastante inimigo forte, hein? Vamos pegar esse baú aí que a gente encontrou a chave. Nós estamos com um derrátil muito bom. 44%. Mesmo utilizando pra eliminar aquele bicho ali, cara. Tá ótimo. Tá muito bom mesmo. Vamos passar mais uma porta aqui. Eu quero o baú, cara. Cadê o baú? Tá. Aqui a gente vai continuar. E vamos entrar nessa aqui. Aham. Armor mais quatro, hein? Então é isso, pessoal. A gente já tá com um bom tempo de vídeo. Nós vamos parar por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu aí, não esqueça de deixar o seu gostei. Posso ajudar demais, cara. Essa aqui é uma área bem grande. Então esteja preparado, pois a gente vai tentar pegar tudo que for possível. Deixa o gostei. Se inscreva se for novo por aqui. E ative as notificações através do sininho. Pra não perder nenhum conteúdo novo do canal, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Fiquem muito bem. Valeu. E até o próximo episódio de Breath of Fire Dragon Quarter. Falou! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto